Aula 83, Profeta Maior Ezequiel, queridos irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profeta Maior Ezequiel, continuação, missão de Ezequiel, Deus dirige a Ezequiel, vai àquele povo apóstata, que cessem de pecar, ao menos eles saberão que teve um profeta junto deles. Filho do homem, abre o teu coração a palavra de Deus e medita nela sempre para poderes anunciá-la ao povo com mais frutos. Que seja a palavra de Deus e ao mesmo tempo a palavra do homem. Capítulo 2, versículo 1, Filho do homem. É uma expressão frequente em Ezequiel, para designar a pequenez humana diante da grandeza divina. Ezequiel, cheio de armadura, causada pela lembrança daquele povo ingrato, quando estava no cativeiro, diz Eu vou é pedir contas de sua perdição, mas Deus exigiu o silêncio por muito tempo, dizendo Coma primeiro este livro e alimenta bem. Então anunciará ao povo com mais amor, porque as revelações divinas são sempre doces, porque vêm de Deus. Então, Ezequiel corta os cabelos e raspa a barba em sinal de vergonha, por ver Israel em tão grande decadência. A idolatria espalhada por toda Israel. Os reis e os magistrados e profetas usam do poder em seu próprio interesse, mas Jerusalém será destruída pelo fogo com a invasão dos caldeiros. Ezequiel fala do sofrimento do povo e cita que no meio desse povo ingrato se acham homens justos. Deus mostra a dedicação e amor pela nação eleita, sem méritos próprios, sendo os primeiros patriarcas e outras tribos que a fizeram mais rica. No capítulo 17, versículo 22, fala da estirpe de Davi comparada à árvore cortada e plantada. O ramo plantado num monte elevado é o Messias, é a igreja refúgio de todos por ele redimido. Ezequiel profetiza sobre a destruição do Egito, Sidônia e de Tiro, a cidade mais rica. E fala sobre os maus pastores que apacentam a si mesmos e deixaram as minhas ovelhas dispersas. É ralho por todos os montes entregas à rapina, mas eu a vivarei de todos os lugares por onde tinham andado no dia da neblina e da escuridão. Ezequiel teve muitas visões e numa delas foi reconduzida a Jerusalém em êxtase para admirar a planta do futuro templo da glória de Deus, onde uma água corria dentro do templo e todas as vezes que era emitida aumentava. Essa fonte lembra a do Jardim do Éden, Gênesis, capítulo 2, do versículo 19 para 17. No Testamento, João vê nascer do lado aberto do peito de Jesus uma água que jorra para a vida eterna. Uma das visões mais famosas de Ezequiel foi a visão dos ossos secos. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14. Os ossos secos e o espírito. Não é suficiente fazer seus concidadãos entenderem que estávamos como mortos. Já haviam começado a experimentar a morte a partir do momento em que foram deslocados de sua terra e chegaram a notícia da destruição de Jerusalém, seu tempo. Mas não era o fim. Desse cadáver que é Israel agora, Deus fará florescer de novo a vida. Será uma obra exclusiva de Deus, de seu espírito, que é vida. E só pode transmitir vida. O mesmo espírito que parava sobre as águas antes da criação, será aquele que devolverá a vida a Israel. É cheia de realismo a descrição que Ezequiel faz do modo como os ossos cobrirão novamente de carne, de nervos e de pele. Só o Espírito de Deus é capaz de vivificar os ossos já secos. Dá significação à visão. O exílio é comparado a uma secultura onde jaz o povo serida. Deus há de trazer de novo o povo para a sua terra. E assim nascerá uma nova comunidade. Na ação simbólica dos dois pedaços de madeira amarrados juntos, se anuncia o retorno do exílio e a reunificação de Israel e Judá, num único reino, sobre um único rei, o nome da vida. Haverá uma nova aliança de Deus com Israel e um novo santuário. Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 ao 28. A restauração do povo eleito não era fruto de penitência, nem de boas obras dos relitas, mas somente da misericórdia, da grandeza e da santidade de Deus. Diz o Senhor, o meu servo Davi reinará sobre o meu povo e as nações saberão que eu sou o santificado de Israel. Ezequiel termina suas profecias com um quadro ideal do futuro reino messiânico, representado no símbolo. Templo perfeito, culto perfeito, terra perfeita, que é Jerusalém, figura da Igreja de Cristo. Que significa a presença de Deus no meio de seu povo, fonte de graças e bênçãos. Na próxima aula, o profeta maior Daniel. Ler a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, na página 1481, capítulo 16, na Bíblia de Maria. Escrever no caderno o versículo que mais tocar o coração. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória no caderno Comentão